No flash de hoje, você é nosso convidado a acompanhar um concerto Intimista. As anfitriãs da noite serão Lipsia e Catiliana. O que é que essa mistura vai dar? Também não sei, curiosa, estou e sei que você também. Então deixe de estar aí desse lado e acompanhe mais um flash. Tem alguma superstição antes de ir para um concerto, para um espetáculo? Não, não tenho. Tranquila é que encontramos-lhe aqui no seu cantinho? Tranquila, eu sou uma pessoa bastante devota a Deus. Eu acho que com Ele, e sempre com Ele, estarás sempre aonde quiseres. Não importa, não importa, não importa. Pronto, eu respeito perfeitamente. Há pessoas que não acreditam, se calhar acreditam numa força superior, mas eu acredito em Deus. E eu acho que esta paz de espírito transmite-me. Fica calma, vai correr tudo bem. Fica calma, vai correr tudo bem. Do you want her Or do you want me Cause I want you I'm breaking down on my knees I want you I want you What can you tell us about Cateliana? Cateliana is a love of people Apart from a highly professional artist She is a good person And in the meantime she is a very mature Cateliana makes me remember The acting of Bigol In films She is an artist with attitude With presence She knows she likes what she does And she does with a soul Cateliana has a fantastic voice When she sings she is angry So I am very excited with her I want you right here right now I need you right here right by my side Com quem gostaria de ouvir assim esse tipo de música? Qual seria a companhia ideal? Não, eu não posso deixar de ouvir obviamente um tipo de música dessas numa companhia especial, sendo a minha mulher. Contudo, sendo que ela não está aqui hoje, foi tudo muito surpresa a minha presença cá. A oscurela, né? Então, ouvir a música dela, a voz, ela é espetacular e daqui a pouco vamos ver ali para o seu vivo que também não vai deixar de desligar. I don't want a thing you won't ever be without your life. Sing to me, can't be me, you're the reason of my life that you'll give me more. I don't want a thing you'll give me more. But have you, hey? What? I don't want to be here with you. Only spot your sight. My love, my king. Felipe, antes de mais, muitos parabéns pelas tuas participações em prémios fora de Angola e por representar-te tão bem o nosso país. É um orgulho com a Angolana. Essa colaboração veio apenas para amadurecer e trocar ideias uma com a outra, a Catiliana e eu. E, no entanto, tem sido uma experiência muito positiva, muito positiva. So, I'm never gonna dance again, the way I dance with you again. Never without your love, never without your love. I want, never without your love. Gosta deste formato de concertos intimistas? Gosto que é mais íntimo, é mais close. Temos também um pouco de contato também com o artista e também a qualidade da música em si aqui, algo mais fechado, mais aconchegante. Então temos a oportunidade de concentrar na música, estamos todos sentados e ela é o foco, nada melhor. Eu gosto de conversar com o público, eu sou uma pessoa que eu acho que as pessoas têm de estar à vontade, porque durante o dia as pessoas têm imensas coisas para fazer, muitos problemas a resolver, muitas responsabilidades a fazer. Então as pessoas vão para ali, não é, com um intuito ou com alguma esperança de quererem sair com alguma positividade. As pessoas têm de estar conectadas com o meu espetáculo e, principalmente, eu tenho de conversar, eu tenho de interagir, brincar com elas. As pessoas têm de estar conectadas com o meu espetáculo e, principalmente, eu tenho de conversar, eu tenho de conversar, eu tenho de conversar, eu tenho de conversar. Cada vez mais, as pessoas têm estado a aderir aos meus shows e que é muito bom. Para quando o trabalho de Lipsia, um alvo? Ai, o público está cobrado. Bem, para quando o trabalho? O trabalho vem para janeiro, o lançamento da minha música oficial, Tic Tac, cuja produção foi do Voivor. O que é que deseja para si em 2017? 2017 vai ser o meu ano, na verdade, Dalila, posso dizer. Vai ser o ano em que eu vou lançar mais um livro, vai ser o ano em que eu vou fazer mais palestras, vai ser o ano em que eu vou estar mais presente na televisão. Vai ser o ano de grandes afirmações no jornalismo. 2017 vai ser o meu ano, com certeza, mas vai ser também o seu ano porque aquilo que sou, aquilo que valho, é exatamente por respeito, consideração e pela entrega que eu tenho pelo trabalho, mas, sobretudo, pelo reconhecimento que o público tem por aquilo que faço. Quero muita saúde, não é? Para mim, para os meus e para todas aquelas pessoas que necessitam neste momento e que superamos essa crise. Que acho que, sim, todos nós estamos assim nesta fase, mas acredito que nós vamos superar isso, com certeza absoluta. Olha, para mim, para o pessoal do Caixa, eu desejo muito a paz, que haja saúde, porque com saúde nós conseguimos fazer tudo. Então, para vocês, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. A todos os espectadores, eu desejo um Feliz Ano Novo, que passem esse momento natalício e muito importante com as vossas famílias, porque não há nada melhor do que passar esse momento com a família. Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Feliz Natal, um Feliz Natal, um Feliz Natal, um Feliz Natal.